Hoje eu tô aqui pra te contar um teste que o YouTube tá quase lançando pra gente Que vai mudar o jeito que a gente faz vídeos para o YouTube O jeito que a gente cria conteúdo pra essa plataforma E assim, vai ajudar muito, mas muito, nós criadores de conteúdo Que é um negócio chamado teste AB Se você nem sabe o que é teste AB, fica sossegado Porque assim, no fundo, no fundo, você já passou por um teste A, B, C, D, E, F, G, H Deixa eu pensar aqui agora num exemplo que com certeza você já passou Netflix Se você assiste Netflix, você já passou por um teste ABCD, pelo menos Quando você abre Netflix, tem aquele monte de imagem lá, né? Aquele monte de capa de série ou de filme O fato de você não clicar em uma capa vai fazer com que ela mude a próxima vez que você abrir o Netflix E aí você pergunta, Kaique, mas e daí? E daí que trocou? E daí que a segunda capa, a terceira capa que talvez apareça pra você lá Pode ser que você clique Por quê? Porque ela chamou mais a tua atenção Seja pelo que tinha, seja pelas cores, seja pelo texto que mudou Então se o Netflix usa isso há muito tempo E vários outros lugares usam esse teste ABC Pensa que tudo isso vai chegar pra capa do seu vídeo E nessa hora eu já sei o que você vai pensar Porque eu já parei pra pensar nisso quando eu não sabia da história inteira Ô Kaique, então quer dizer que eu vou ter que fazer mais de uma capa agora? Vou ter que fazer duas, três, quatro, cinco, meu? É Vai ter Vai ter não, eu acho que vai ser opcional esse negócio de teste ABC Mas assim, o YouTube tá te dando uma ferramenta Que vai possibilitar os seus vídeos terem o dobro, o triplo, o quádruplo de visualização Então, eu no teu lugar Com certeza ia fazer três, quatro, cinco Se o YouTube deixar fazer sem Vou fazer, vou testar Hoje a gente não sabe qual capa tá melhor A gente faz e tá lá, entendeu? Então, pode ser que a gente, o insucesso de alguns vídeos seja pela capa Mas a gente não sabe hoje em dia Porque a gente não tem uma métrica pra medir o quão bom é nossas capas E esse teste AB tá vindo pra isso Sabe aquele negocinho chamado de CTR, né? Aquele, não sei o que lá do click, click to rate, né? Quantas pessoas clicaram no teu negócio, na tua capa Que a gente tem no nosso Analytics Que é aquele funil que tem dentro do nosso estúdio Nas estatísticas do nosso estúdio Então, é basicamente pra gente melhorar a taxa de cliques pros nossos vídeos E essa é a intenção do YouTube Por enquanto, o que eu tô sabendo É que vai chegar o teste AB Não é CD, é blá 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 É o teste AB, duas Então, você vai poder fazer duas thumbnails Você vai upar duas thumbnails no seu vídeo E elas vão ficar se alternando, né? Eu não sei se vai ser Se vai ficar alternando por 24 horas E a que der mais resultados Ele vai falar Ó, essa aqui deu melhor A gente vai continuar mostrando só essa Ou se vai continuar teste AB a vida inteira daquele vídeo Ainda não sabemos O que eu sei é que vai chegar um teste Que vai possibilitar a nós criadores postarmos duas capas E o YouTube vai testar as duas capas E vai dizer pra ela E vai dizer pra gente Não vai dizer pra ela Vai dizer pra gente Qual delas atraiu mais o click Com certeza eu vou te manter informado com isso Então se inscreve E ativa as notificações Que assim que for lançada essa bagaça Eu vou vir com o vídeo Ensinando a mexer A fazer A como que funciona Como vai funcionar Como que a gente vai conseguir medir Se vai vir lá nas estatísticas Se vai vir no painel Os resultados dessa medição Então já se inscreve E ativa as notificações Aqui do Escola para Youtubers Pra você ficar sabendo Tanto por vídeo Quanto pela nossa aba Comunidade Pela comunidade aqui do canal Que eu estou postando diariamente lá Quase informações Sobre a plataforma Que vão fazer a diferença Para o crescimento do seu canal A gente se vê na nossa próxima aula E tchau!